Na Cor do Pecado, quando a novela que eu fiz, que era a protagonista primeira aqui na Globo, existiam muitas revistas na época, né? Eu fiz, sei lá, uma capa de revista ou duas e as minhas colegas faziam uma por mês. É, a diferença é brutal. E a protagonista da novela era eu, né? É, bom. Então tá, né? Então, é óbvio que eu não me via, né?